Hoje tivemos a primeira reunião com a imprensa, com a nossa mídia, com os comunicadores para falar sobre o nosso plano de operacionalização da vacinação. Natal está pronta, a nossa capital, a nossa prefeitura disponibilizou toda a sua infraestrutura, todo o seu apoio técnico, toda a sua expertise de várias outras secretarias para montarmos um processo de logística que seja eficiente, mas que seja seguro. E seja também muito rápido, onde nós vamos distribuir essas vacinas nas suas unidades básicas. Hoje nós temos 70 pontos fixos, 70 salas de vacinação distribuídas nas nossas unidades básicas e mais seis sistemas de drive-thru, onde nós vamos ter uma agilidade e uma oferta de serviço muito maior, fazendo um processo de descentralização visando exclusivamente a segurança e a facilidade para o nosso cidadão. Garantindo assim a vacinação e um processo de imunização que vai colocar um patamar muito diferenciado de controle dessa pandemia, melhor do que o que nós já estamos hoje. Obviamente estamos muito bem, a capital está muito bem nesse controle, mas nós precisamos sempre avançar em busca de um controle total dessa pandemia.